Galera, eu vejo o tênis de mesa hoje como uma oportunidade de você estar movimentando o seu corpo, fazendo exercício. Eu acho que o lado competitivo é muito legal. Eu super valorizo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de jogar os campeonatos, gosto de competir. Eu gosto da vibe e da adrenalina da competição. Só que, cara, essa rotina de você jogar o tênis de mesa com frequência, tá gastando energia, sabe, queimando caloria, é muito legal, é uma vibe muito boa. Mesmo que você não tenha um lado competitivo, você pode se matricular, sim, em um clube de tênis de mesa. Você pode tentar fazer algo novo na sua vida. Isso eu acho muito legal. Tem muitas pessoas aí que estão hoje desanimadas, se sentem pra baixo e tal. Muitas vezes é porque não faz uma atividade física, entendeu? Então, o meu incentivo e minha dica pra vocês, galera, é, cara, se exercitem aí. Procure uma atividade física pra você fazer. O tênis de mesa tá sempre de portas abertas pra novas pessoas, né? Mas independente se vai ser tênis de mesa ou não, cara, escolhe algum esporte. Tenho certeza que a partir do momento que você começar a treinar, a praticar, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Isso daí é certo, galera. É uma coisa certa, sabe? Tchau. Tchau.